Música Pessoal, pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Parabéns, Marlene, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela! Música Eu queria convidar vocês pra ficar mais juntinho da nossa homenageada Vocês estão muito dispersos, queria que vocês caixem o tempo todo pertinho da nossa homenageada Quem está te dando esse presente com muito carinho, merece uma salva de palmas Palmas pra filha Ellen! Palmas pro Gerro Ilha! Palmas pra neta Ana Carolina! Palmas pra família! Palmas pros amigos! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Minha amiga Marlene, antes de começar essa homenagem, se você me permite, eu vou te falar uma coisinha e de verdade é de coração Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor E a mulher fala assim Deus me livre de receber o negócio desse E eu sempre falo pra essas mulheres que pensam dessa forma Fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber Porque ninguém gasta o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece Pra receber esse tipo de homenagem, a mulher tem que merecer Não é qualquer mulher, é a mulher Já começa por aí Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor e o cara fala assim Se minha mina faz um negócio desse pra mim, eu saio a milhão E eu sempre falo pra esse homem a mesma coisa Relaxa Você também nunca vai receber Porque mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer Eu sempre falo que quando a gente faz uma loucura de amor É a hora que você consegue separar o amigo do colega Porque o colega vai ficar dando, tirando um barato de você o tempo todo O amigo vai respeitar esse momento Então é sempre assim que você consegue ver quem é o amigo e quem é o colega Onde eu quero chegar? Isso é uma coisa que eu odeio fazer É parar o meu carro na porta da casa de alguém No comércio de alguém E fazer a pessoa pagar mico ou passar vergonha Minha amiga, quando a sua família me achou na internet Eu tenho um canal com mais de um milhão de seguidores Já tenho até as plaquinhas Isso é uma coisa que eu odeio fazer É fazer a pessoa passar vergonha Eu procuro fazer uma loucura de amor da forma como eu gostaria de receber E o que eu posso dizer pra você e pros seus convidados é muito simples Durante a nossa trajetória de vida A gente sempre vai receber dois tipos de presentes A vida inteira O presente que tem preço E o presente que tem valor Eu vou dar um exemplo pra vocês Presente que tem preço Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa E é maravilhoso receber Presente que tem valor É simples Se vocês querem saber O verdadeiro valor Do abraço De uma mãe Pergunta pro filho Que não pode receber esse abraço E ele vai falar pra vocês A falta E o valor E o que essa pessoa não faria pra receber esse abraço Nem que fosse por cinco segundos O que eu quero dizer pra você Minha amiga É que você Tá recebendo da tua família E dos teus amigos que estão aqui O maior presente Que eles poderiam te dar E não é A loucura de amor O maior presente que você tá recebendo Dessa galera Minha amiga Chama-se tempo O tempo que eles se predisporam Pra te dar esse presente Pra te dar esse momento Porque amanhã Marli Amanhã você vai estar na tua casa Você vai receber um zap zap De alguém que vai falar pra você assim Oi amiga Desculpa Não deu pra ir Eu não tive tempo Mas se essa pessoa tem um parente Que mora lá na Bahia E morre Ela cata o cartão de crédito Se endivida na passagem E vai pra um velório Por isso que eu falo pra você Você tá recebendo dessa galera aqui Não é presente É presença Parabéns por ser tão amada Mas principalmente merecedora Dessa homenagem E pode bater palmas Que ela merece E merece não Receba essa mensagem Com muito amor Com muito carinho Que a sua família Se entregou de corpo e alma Pra te dar esse presente Hoje a nossa família Está em festa Mais um ano Se completa Para você Mais um ano Da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras Tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós Estamos felizes Por ter você Fazendo parte De nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba Interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem Um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo Suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais Jamais nos prive Da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui Para o que você precisar Você sempre Nos deu Muitas alegrias E a família Inteira Resolveu Te homenagear Através Desta mensagem Que é um pequeno Sinal de todo O amor e carinho Que temos por você Que a felicidade Te acompanhe Por todos os anos Que vierem Que haja muita Prosperidade Em sua vida E que todos Os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Pode bater palmas Que a nossa Homenageada merece A dedicação Para te dar Esse presente Ela foi Ela foi tão Intensa Ela foi tão especial Tudo que você Está vendo E ouvindo Tem Tem o toque pessoal Da sua família E eu tenho Um recadinho Para você Que diz Mais ou menos assim Hoje eu parei Para escrever Tudo que eu penso Sobre você Para falar a verdade Eu nem sei Qual vai ser A sua reação Mas quando pensamos Em te dar Esse presente Foi a forma Que a nossa família Encontrou Para mostrar Para você O que somos Capazes de fazer Para você E por você Afinal Uma mulher especial Merece Uma homenagem especial E a nossa ideia Não foi fazer você Se sentir a mulher Mais envergonhada De Guarulhos Mas pelo contrário A nossa ideia É sim Fazer você Se sentir o ser humano Mais amado Do universo E essa Foi a forma Que encontramos Para te dizer Feliz aniversário Amamos você Incondicionalmente Obrigado pelas broncas Pelos puxões de orelha Pelos conselhos Até pelo dinheiro emprestado Você não tem ideia Do quanto é importante E especial Em nossas vidas Muito obrigado Por tudo E principalmente Pelo seu tempo Por cuidar de mim Por cuidar da nossa família E por zelar por todos Porque você é assim Essa mulher pequenininha No tamanho Mas gigante No coração Essa mulher Que se transforma Em uma leoa Para defender a família Os amigos As pessoas que amam Essa mulher Que fala na cara O que tem que falar Toa A quem doer Mulher de poucos amigos Mas de amigos verdadeiros Amamos você Incondicionalmente Feliz aniversário Pode bater palmas Que a nossa homenageada Merece Eu queria chamar Minha amiga Ellen Aqui Cadê ela? Vem cá Ellen Palmas pra Ellen Posta aqui Do meu ladinho Minha amiga Tudo bem? Posta aqui Tô vendo que tem um rapazinho Tava tirando uma casquinha Com você ali É o que seu? Chega mais Meu amigo Uma salva de palmas É o William Parabéns Parabéns Mestre Não tava combinado Né? Olha pra esse presente Que a vida te deu Relaxa Respira Fala o que vem do coração Vou ajudar vocês Quer ver? Uma salva de palmas Só gratidão Que eu tenho pela senhora Só gratidão Demais Após a mãe vinda Vão me amando Você se vê em seu coração Minha sogrinha Minha sogrinha Não, não Agora é sério Tenho que agradecer muito Minha sogra Ela já me ajudou muito Já abriu as portas dela E me ajudou Na hora que eu mais precisei Entendeu? Por isso que eu fiz questão De fazer essa homenagem Aqui pra ela Porque nós É daquele jeito Que nós pode ajudar Assim Nós estamos aí Na área Tá ligado Estou meio atrapalhado Mas Eu amo todos Que estão aqui Presente aqui Perderam um tempo Pra estar Com a minha sogra Entendeu? E agradeço A todos aí Obrigado aí Por estar presente aí Tamo junto Vai dar um beijão Na sogra E você na mamãe Pode bater palmas Cadê a Ana Carolina? Tá aí a netinha? Vem cá Pra ti de mim Vem aqui Segura o microfone Relaxa Respira Fala o que você quiser Pra vó Te amo Vóinha E o que você tem nome? E o Pix Maraí Engraçado Antigamente Era assim Vó me dá 10 reais Agora faz um Pix Ai que barato Que Pix Esquece mais juntinho Pessoal Junta mais Junta mais Junta bem Junta bem Eu tô vendo Que esse menino De amarelo Tá doido Pra aparecer na homenagem Vem cá Chega aí Vem aqui Vem aqui A gente tá fazendo homenagem O cara tá pulando Pra lá Pra cá Correndo Parecendo um siri Isso é doido Tá com pulga na cueca Como é que você chama? Bernardo Vamos pro Bernardo Bernardo Eu vi que você tava querendo Aparecer direto Pra não filmar Já agora É o seu momento Segura o microfone Relaxa Fui pertinho Bernardo Quem tá fazendo aniversário? Ela Então dá um parabéns pra ela Parabéns Tia Mali Tia Mali Vai lá e dá um beijo Na Tia Mali Pode bater palmas Aê Ai que barato Mano Muito bom Pessoal Deixa o microfone aberto Pelo menos mais uma pessoa Pra vir aqui Vem amiga Vem pode vir Vem devagarinho Uma salva de palmas Primeiramente Eu quero Agradecer a Deus Pela minha família Nós somos famílias Com pensamentos diferentes Com atitudes diferentes Mas tem uma coisa Que nos une sempre Que em meio a tantas diferenças Nós nos amamos Se nós estamos aqui hoje É porque primeiramente Deus permitiu Deus permitiu É sobrinho É filho É irmão É irmã É sobrinho neto Mas senta ali Mexe com qualquer um Mas não mexe com os teus Porque você se levanta Como uma leoa Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Te dê muitos anos de vida Embora às vezes a gente tem as nossas briguinhas Mas eu quero falar uma coisa Mas eu quero falar uma coisa pra você Eu tenho muito orgulho de você Pela mulher guerreira Pela mulher de fibra Pela mulher vitoriosa que você é Deus te abençoe Te amo muito Viu? Lindo Pode bater palmas aí pessoal Galera eu queria que vocês fossem um pouquinho mais pra trás Pra eu poder filmar vocês Ah a criançada Só a criançada aí Vocês querem falar? O que vocês querem falar? Todo mundo junto? É Então vem cá Chega mais aqui Segura o microfone Peraí peraí Segura o microfone aí Feliz aniversário Te amo Pode bater palmas aí pessoal Eu acho legal Porque Você vê essa criançada que veio falar aqui Eu sempre falo que pequenos gestos Mostram o tamanho do amor Que as pessoas tem pela gente Mais alguém? Eu vi que o namorado aí Tava empurrando a menina pra falar aqui É filha? Vem amiga Vem os dois Fica aqui Fica juntinho dela aí Uma salva de palmas Muito obrigado pela filha Parabéns Peraí Segura o microfone D vai Eu viro Eu viro TSE! 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 Eu sempre falo para a senhora que a senhora é uma mulher incrível e se sacrificou para criar nós três e eu só tenho a agradecer a Deus pela mãe que eu tenho, que foi mãe, pai e tudo. E nesse dia, o sessentão chegou. Então, é merecido isso. Cada um que está aqui, entendeu? Tirou um tempinho para estar do seu lado. Agradeço a todos. E eu te amo muito, muito obrigada por ser a minha mãe, que é tudo. Tecido, a mulher que me ensinou tudo nessa vida. Agradeço muito a Deus por isso e gratidão a Deus por ele ter me concedido ser sua filha. Mãe, obrigada por tudo que a senhora fez pela gente. Por nós três, por todo mundo. E obrigada pela avó que você está sendo e que você vai ser mais que uma avó, uma mãe e do meu filho. Muito obrigada por tudo. Te amo. Nós te amamos. Andou bem pra caramba. Pode bater palmas aí. Vai lá e dá um beijão na mamãe. Muito bom. Marli, eu queria que você viesse aqui e agradecesse o presente, minha amiga. Chega mais aqui. Vem cá. Pode bater palmas aí, pessoal. Vem, Marli. Querida Sada, vai um pouquinho mais pra trás, pra vocês não ficarem perto da porta. Isso, pra porta não fechar. Isso, valeu, gente. Obrigado. Eu só tenho a agradecer a Deus por cada um de vocês. Vem mais pertinho, Marli. Só tenho a agradecer a Deus por cada um de vocês. A cada um. Não vou citar nomes. Em especial a minha filha Edwin, Stephanie, William, Judy, Ana Carolina, a família do Luan. A todos vocês, Yasmin, não vou citar nomes, porque eu não vou lembrar de todo mundo. Ao meu cheiro Fernando. Eu quero que ele venha aqui também. Ele nem vê, não vê, tá doendo. Ele tá no número dois. Eu não esperava por tudo isso. Mas eu estou muito feliz, de coração mesmo. Eu tô muito feliz por todos vocês. Porque aqui só tem pessoas que eu amo e que eu sei que me amam também. Obrigado a todos, de coração. Que Deus abençoe grandemente a cada um. Eu queria que você ficasse bem no meio da galera. Pode bater palmas aí, pessoal. Galera, eu queria que você ficasse mais juntinho da Marli. Junta mais aí, pessoal. Junta mais, junta mais. Tipo foto de família. Eu acho que você, minha amiga, tem o privilégio de conhecer o significado da palavra família, amor, amizade. Eu acho que criar filha não é fácil. Porque eu fico imaginando o quantas brincas, às vezes, vocês devem ter tido. Quantos não você já falou para as suas filhas. E eu sempre falo, agradeçam quando vocês tiverem pai e mãe que falam não. Acreditem. O dia que você tiver um pai e uma mãe que disser não para vocês, erga a mão para o céu. Porque o dia que vocês envelhecerem, vocês vão perceber que aquele não transformou vocês em homens e mulheres de verdade. Eu tô muito feliz e muito honrado de verdade, minha amiga, de estar aqui. E eu faço um convite para vocês. Todo mundo bem juntinho. Eu vou colocar uma música aqui. E eu não sei... Eu não sei se vocês já ouviram. Mas se alguém já ouviu... Solta a voz, galera! E trabalhando... E trabalhando... Então, como é que é? É pique! É hora! Rá! Eu faço um convite para vocês. Um por um de vocês, dando um beijo e um abraço na Mali. Bora cumprimentar nossa homenageada. Vamos lá! Música Parabéns minha amiga por ser tão amada, merecedora dessa homenagem Quero agradecer a toda a sua família por me dar o privilégio de estar aqui Agradecer aos vizinhos, me perdoem pelo barulho, mas é por um bom motivo Pessoal, pra encerrar essa homenagem, um abraço de família Navarri E é isso aí pessoal, mais uma loucura de amor Que está aqui em Guarulhos, pra celebrar o aniversário dessa super mãe Legal né, a galera se reuniu em festa aqui pra dar esse presente pra ela E uma coisa que eu achei muito bacana foi... A irmã falar que independente da religião, as famílias se unirem Às vezes as famílias não se ficam próximas por causa de uma reunião Por causa de diferenças políticas Quando você ama alguém, quando você ama sua família Seja presente, seja presente Visite seu pai, visite sua mãe Não seja ausente Dê pra essa pessoa que você ama o que você tem de mais importante O seu tempo Muito obrigado pelo carinho, pela audiência Fiquem com Deus E até a próxima live Galera, segue a gente no TikTok Que eu sigo de volta Beijo E até o próximo vídeo Valeu